Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me insegurar. Olá, gente! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, né? São João, festa, comidas típicas, né? É tudo de bom no Nordeste. E quem está se dando bem, né? Com as festas juninas, com as lives, é a BBB21, Juliette, a paraibana, está participando de todas as lives de São João, praticamente. Ela já participou da live do Alceu Valença, da Elba Ramário, do Gilberto Gil, tá? E ontem, na noite de sábado, né? Dia 26, ela participou da live do Xande Avião. E a menina sabe mesmo, né? Cantar as músicas do Nordeste, ela é nordestina, ela é de Campina Grande, mora em João Pessoa, né? E está se dando muito bem no meio artístico, né? Sempre alguém está convidando Juliette, campeã do BBB21, para participar das lives. Vamos ver, então, os melhores momentos da live com o Xande Avião e Juliette. Não há, ó gente, ó não, no ar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não, no ar como este do sertão. Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino, causador de padecer. A gente é da terra mais bonita, de Gonzagão, Ariane e Patativa, da mesa farta pra receber visita. Que do sertão ao litoral pode até ter outro igual, mas mais bonita eu tô pra ver. É onde o luar chega mais perto da terra, e não precisa ser São João pra gente honrar um pé de céu. Quanto mais eu falo dessa terra, mais eu tenho pra dizer. Como disse com sabedoria o poeta Bessa, muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Viva o São João, viva o Nordeste, viva o Brasil! Vamo lá! Coisa boa. Bora cantar? Vamos, vamos brincar. Repertório escolhido por ela, bora brincar, a palavra é essa, se divirta. Não sai o batom. Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira o mar, a lua linda vai clarear. Tomara e chum, dialoga, o que tem que ser, será. Não sei fingir, se meu olhar só falta cantar. Você não sai do meu pensamento. Afinado não, além. Esperei tanto por esse momento. Eu também esperei. Meu coração é paciente e lento. Mas se cansou. E agora quer falar. Esperei. Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. what a journey I die the Damn. Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor Não vá embora Canta, Ju! Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Sabe pra todos os cactos do Brasil? Chega, meu Juliette! Tchurubé, tchurubai Bora sair, bora! Vamos sair Pra algum lugar que saiba até dançar Na beira do mar A lua linda, mais clareada E a loja O que tem que ser, será Não sei fingir A Juliette agora vai cantar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora? E agora quer falar Vamos lá! Ei Eu Esperei hora, esperei, disperei mês Esperei, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Juliette, não vá-se embora Ei, ei, ei Esperei hour, esperei, disperei mês Eu tanto tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vá embora Veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, Juliette, comandante Para mim Veja, Juliette, comandante Rapaz, você falou que ensaiou, ensaiou mesmo Ensaiou, fico nervosa demais Você é muito afinada, Júlio, sério mesmo Amém, estou estudando, vou estudar bem muito Tu vai lançar a tua carreira quanto, como cantora mesmo? Deus é que sabe, quando eu me sentir preparada Mas você já está, né? O amor eu tenho O amor é real Ninguém pode negar Sua mãe tem campina? Mãe está, bem guardadinha, graças a Deus Está vacinada já? A minha também está Amém, Jesus É isso que a gente precisa Felicidade, saúde Ai, ai Ei, eu já curtei muito o show de Xande Minha Nossa Senhora Qual foi o show que você foi, assim, que você lembra? Meu amigo, tantos Eu perdo as contas Teve Xande, Carvalheira, já vim vários Ah, já vim da Carvalheira aqui também? Tenho várias fotos aqui Vestidinha de Carvalheira Ano que vem, olha Pode guardar aí Se Deus quiser, todo mundo vacinado Vai ter Carnaval, São João Vai ter tudo Sua energia, sua vibe é perfeita, viu? Do jeito que eu vi na TV Você conseguiu transparecer Amém, agora eu estou um pouco agoniada, agoniada Mas... Relaxa Vamos embora, vai dar certo Vamos cantar mais? Vamos, mais uma Simbora Essa se eternizou, Sérgio Comandante Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói ou não dói? Dói? Dói demais Só quem ama sabe sente Isso é verdade O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Olha que nunca mais Eu vou provar o teu carinho Olha que nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Não será Se vou viver melhor sozinho E se for mais fácil Pra me perdoar Canta, Ju Eu vou adorar Rodandos O amor Às vezes só confunde a gente Isso é verdade Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O coração Letra do meu amigo Dói de Valdantas Que letra, meu irmão O cheiro, meu meu Eu vou fazer promessa Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer Juliette, é tão ruim, Juliette É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Bem doentinho Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe Sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Olha que nunca mais Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for mais fácil Pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se quer você é diferente Se quer você pode ser diferente Coração 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 Júlio Tabaronica Pena Grande Ou não vivo agora De vez Nos dois Campina eu dou uma descansadinha E o Rio é trabalho, trabalho, trabalho Deve estar uma loucura A tua vida, né? Tu é doido Eu não sei como vocês aguentam É trabalho Não, mas a sua deve estar Mil vezes mais louca que a minha Não É assim, né? Tá Tá difícil Mas tá gostoso O que eu gosto é isso aqui É É estar feliz É saber que as pessoas Estão se divertindo E É isso que importa E o Brasil todo seu fã Amém, amém Porque senão eu tava lascando Gente, quem é fã dela Que não conheceu ela ainda Que vai conhecer Ela é igual É na rede social É na TV Ela é assim mesmo É gente boa demais Transmite uma alergia maravilhosa Parabéns, Júlio Virei seu fã mais ainda Obrigada Eu que sou sua fã Eu não votei tanto errado Eu nunca fiquei tanto Votando Tu votasse? Demais Demais Mas demais Isso eu acredito Eu também Ela ficava votando Então tá certo Não é amor? Muito A Isa tá aquela Que ela chora pro BBB Eu choro Eu chorei Ela parece uma bonequinha Meu gente Tu chorou quando Quem saiu O Rodolfo O Rodolfo amigo da gente Eu olhei pra ela Você acabou Não pode ter saído não Alô, peruca Peruca Ele pegava? Pega É pau Ju, eu quero falar Eu quero falar pra você Que eu me senti muito representada Com você lá no BBB A gente como mulher nordestina Eu principalmente Esposa de cantor de forró Sei do preconceito Sei o que é passar E das pessoas não valorizarem Eu quero Mais uma vez Te falei lá no Camara E quero te dar os parabéns Você é iluminada E que Deus te abençoe E eu não choro Ela fica querendo Eu não vou chorar Eu nunca vi minha negra Falar É um bom de vergonha Eu fico tremendo Oh, meu Deus Você é maravilhosa Você traz luz Pro Xande Ele é muito feliz Dá pra ver Que ele é uma família Que vocês são muito felizes E eu torço muito Que vocês continuem assim Dando exemplo Amém Bora cantar mais? Vamos Eu já estou cantora Ninguém me segura Batom Não sai o batom Essa foi escolhida Especialmente pela Ju Faz tempo que a gente Não canta ela Mas ela pediu A gente canta Quando você diz Que me quer Meu coração chorar De dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Dói no coração Em saber Que tem outro alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos E seus beijos Quem ama Quer estar Sempre perto Quem quer paz e tudo Pra dar certo Se essa sua indecisão Não faz bem Não faz bem pro meu coração E já se entregou Por inteiro O lindo momento de amor No meu pensamento Me enfeitiço Me enfeitiço Me enfeitiço Diz que me quer Mas comigo Me enfeitiço Me enfeitiço Diz que me quer Diz que me quer O nome do meu coração O nome do meu coração Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Também de mim Me seduziu Me enfeitiço Diz que me enfeitiço Diz que me quer A minha família Por me receber tão bem Isso aqui é a nossa alegria Isso aqui nos faz muito bem Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Eu tô muito feliz Obrigada Obrigada e obrigada Deus abençoe Ilumine sua vida Obrigado E Cactus Obrigada por tudo Vocês são pau São pau O cheiro Ju, obrigado por tudo Obrigado você Achar um espaço na sua agenda Pra vir aqui Cantar com o comandante Eu sei que sua agenda Deve estar uma loucura Mas continue assim Cabeça O pé no chão E cabeça nas nuvens Deus vai lhe abençoar Mais do que já tá abençoando Pela pessoa que você é Pela essência que você tem Que você não perdeu Nem vai perder Tá? Muito obrigado Obrigada Um cheiro Eu amo você Salve palma Juliette Valeu Cactus Valeu gente Vamos lá É isso aí gente Gostaram Então dos melhores momentos Da BBB 21 Juliette Que está muito rica E ela está sendo cotada Para vários comerciais Presença VIP Enfim Juliette Está com a mão na grana Literalmente Tanto em comerciais Como nessas lives Ela é convidada Evidentemente que ela recebe Um cachê por isso E ela está se dando Muito bem Merecidamente Então se você gostou do vídeo Deixe o seu like Deixe aí o seu comentário E inscreva-se no nosso canal Um grande abraço Do José Nildo E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Ele há de querer Tchau Tchau Obrigado.